Minuto da História 80 anos Fieng 1930 Uma década de grandes transformações Com a revolução liderada por Getúlio Vargas os ventos da modernização chegaram às gerais promovendo a ascensão de uma nova elite ligada ao setor produtivo Era preciso aproveitar o momento e foi o que os empresários mineiros fizeram Com espírito empreendedor três industriais visionários criaram a Federação das Indústrias de Minas Gerais a Fieng Tendo como primeiro presidente o empresário José Carlos de Moraes Sarmento de Juiz de Fora a Fieng iniciou seus trabalhos defendendo os interesses das classes produtivas na Assembleia Nacional Constituinte lutando pelo desenvolvimento da indústria têxtil e da indústria siderúrgica do Estado Prova disso foi a construção da Belgo Mineira em Montlevade Um ciclo de crescimento que ao contrário do que todos queriam foi interrompido com a instalação do Estado Novo Apesar disso, a Fieng continuou firme em seu propósito de desenvolvimento Ao longo da década mesmo nos anos mais autoritários a entidade participou dos debates sobre os rumos do desenvolvimento econômico do país além de ter dado os primeiros passos para sua estruturação administrativa Já em 1938, com o apoio da Fieng o país viu nascer a Confederação Nacional da Indústria CNI tendo como primeiro presidente o mineiro Elvaldo Lodi Este é mais um minuto de uma grande história Fieng Fieng Há 80 anos O investimento da indústria O investimento da indústria O investimento da indústria O que é isso?